Olá pessoal, bem-vindo ao canal da VG Sound. Acabei de fazer aqui uma substituição, lembrando que o teclado, a tecla que veio nesse carro, esse modelo aqui, esse modelo aí é o KTR, e o modelo que acabei de colocar é esse outro aqui de 5 pinos, tá vendo? Que tem o de 5 e tem o modelo, se eu não me engano, é de 6, que vai até onde tá esse buraco vago aí, tem o pin. Então vamos lá, a dica desse vídeo é fazer a adaptação pra você que tinha esse botão, não encontrou esse pra comprar e comprou esse daqui pela internet ou numa auto peça próxima de você. Lembrando que esse botão aqui, esse aqui, nessa posição aqui, que esse lado aqui é reto, esse lado tem a curvinha aqui, você vai pegar o negativo, no caso aqui é marrom, Então, você vai pegar o pulso de subida, nesse caso aqui é branco com lista preta, aí o pino do meio é vago, aí vem o pó-chave, igniçãozinha temporizada do módulo lá, né, que vem pra cá, e vem o de descida, que aqui no caso é branco, e esse pino é vago, tá vendo? Então nós temos aqui, dois pinos vagos aqui, esse daqui e esse, sem uso, tá? Então vamos lá, negativo, falou zero, até amanhã! Negativo, aí vem a subida, vago, com a chave, descida e vago, tá? Aí nós vamos colocar, no caso aqui eu coloquei a adapteira desse outro aqui, então como é que ele ficou, ó? Nesse jeito aqui, vamos pôr o mesmo lado do outro aqui, ó, lado curvo e o lado reto aqui, ó, aí ficou o primeiro pino vazio, segundo pino pô-chave, aí vem o de subida, que é o listrado, aí vem o sem listra, que é o descida, né, do motor, subida e descida do motor, aí vem o pino vazio lá, que só tem buraco, e o negativo. Esse primeiro aqui você não liga, tá bom? Tá funcionando aqui, tá ligado ele, normal, né? Lembrando que a parte que tem o calumbinho, ele é subida, e a parte que tem o furinho com LED, ele é descida, tá? É assim que é original esse botão aqui, ó, com a valetinha aqui descida e o calumbinho subida, tá? Espero que tenha ajudado esse vídeo, não esquece de deixar seu like aí, você que não é inscrito no canal, se inscreva, dá um joinha aí pra ajudar na divulgação, compartilha com quem precisa, se precisar de um socorro e puder ajudar, tô no AWAP, o link tá na descrição do vídeo. Então, é possível sim fazer essa troca aqui, de um modelo, né, pelo outro, tá bom? Valeu pessoal, obrigado, até o próximo, fui!